Começou hoje pelo Estádio Nacional de Brasília uma série de visitas às obras dos estádios que vão receber os Jogos da Copa do Mundo de 2014. O vídeo mostra como vai ficar o Estádio Nacional de Brasília depois de pronto. A exatos 867 dias para o início da Copa de 2014, o cenário é este. Concreto, máquinas e 3 mil operários trabalhando. Mas a construção está adiantada, metade já está pronta. Hoje, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, visitaram o canteiro de obras. Garantiram que o Estádio Nacional será entregue no dia 31 de dezembro deste ano e terá o mesmo nome do que foi demolido para a construção. Continuará sendo essa grande homenagem a esse gênio do futebol brasileiro, que é Mané Garrincha, com muito orgulho. O Brasil tem muito orgulho que continue tendo o nome de Mané Garrincha. O Estádio Nacional poderá receber 70 mil torcedores. Será sustentável, com sistema de aproveitamento de água e captação de energia solar. A obra contou com o aproveitamento do material do antigo estádio Mané Garrincha. E antes de receber o Mundial da FIFA em 2014, o espaço será palco da Copa das Confederações no ano que vem. O ministro Aldo Rebelo já visitou os estádios de Salvador e Fortaleza. E na semana que vem, continua percorrendo o país para verificar outras construções. O roteiro de visitas aos estádios da Copa segue até o dia 9 de fevereiro. Até lá, o ministro Aldo Rebelo e equipes do Ministério do Esporte conferem o andamento das obras em outras sete capitais que vão sediar o Mundial de 2014. São Paulo, Cuiabá, Manaus, Recife, Natal, Curitiba e também Porto Alegre. Segundo o ministro, as arenas de todas as 12 cidades-sedes estão com o calendário em dia, algumas até mais adiantadas que o previsto. Todos estão com o seu calendário em dia. Se há uma variação é muito pequena. Creio que no que diz respeito à construção de estádios, nós estamos absolutamente seguros e tranquilos.